Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Paulo André chora muito após eliminação no BBB22 e diz Grato a Deus por ter me deixado conhecer Pedro Scurby. P.A. se emociona ao falar sobre a amizade que construiu com Pedro Scurby no BBB22. O apresentador aproveita para falar com P.A. que estava bastante sentido sobre a amizade do brother com o surfista. P.A. se emociona e comenta O Pedro é muito especial mesmo, um cara que eu vou levar para o resto da minha vida. Aprendi muito com ele, a gente se conectou muito, foi uma conexão muito forte. Tem seu texto também, passa um filme de tudo. O Brasil, eu tenho certeza que aprendeu muito e eu também sou muito grato a Deus por ter me deixado conhecer Pedro Scurby. E aí pessoal, o que vocês acharam da emoção do P.A. com a saída do Pedro Scurby? E aí, essa amizade vai acontecer aqui fora também? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.